A história que vocês vão ouvir agora é sobre Anastasia, uma garota que era julgada por todas as outras por ser diferente e através de suas percepções e seu amor próprio, deu a volta por cima. Enquanto brincavam, ela era julgada. Enquanto estudava, ela também era julgada. Enquanto brincavam, ela era julgada por todas as outras por ser diferente e até as outras por ser diferente e até as outras por ser diferente e até as outras por ser diferente. Até nas festas diziam as coisas com a pobre Anastasia e a mesma já estava se cansando daquela exclusão. Foi cada vez se afastando mais de suas amigas. Já não se importando com as mesmas e elas até sentiram falta da inocente a qual perturbavam. As críticas que fizeram a Anastasia serviram para ela pensar no que estava acontecendo e contribuiu para ela perceber que o julgamento dos outros não é portável. Até que ela começou a se reparar mais, se valorizar e enxergar a sua beleza, até chegar no ponto que ela se apaixonou completamente por ela mesma. A cada dia, a partir daquilo, ela se cuidava mais e mais por um esforço, amor próprio e sendo quem ela escondia sim, ficou irreconhecível até para suas amigas e se tornou a mais bela de todos elas. Essa aí, não estou entendendo, eu aprendo a me valorizar. Essa aí, não estou entendendo, eu aprendo a me valorizar.